Oi gente, tudo bem? Então vamos lá começar mais um vídeo da minha série sobre como eu estudei as diversas matérias para o vestibular de medicina. Para você que chegou aqui, que caiu de paraquedas e não me conhece, meu nome é Julia Paves, eu sou estudante de medicina e atualmente estou cursando o quinto ano da Univille, que é a faculdade que fica aqui em Univille na minha cidade. Mas, já para aí a galerinha que vai perguntar, eu também passei em duas universidades federais pelo Enem, eu passei na Universidade Federal de Petrolina, no Pernambuco, e na Universidade Federal de Paulo Afonso, na Bahia. E então, vamos começar, porque esse é um vídeo de uma matéria que não é bem uma matéria, né, que é atualidades. Bom, atualidade é sempre um tema que cai muito nas questões de história, de geografia e na redação. Eu tinha bastante dificuldade nessa coisa de atualidades, mas no fim eu sempre acabei me dando bem na redação, me dava bem nas questões de geografia e me dava bem nas questões de história por algumas simples dicas que eu vou dar aqui para vocês. A primeira coisa era prestar atenção nas aulas e em todos os comentários que os professores faziam sobre os temas. E eu anotava tudo, todos os temas que eles mencionavam eu anotava, todos, por exemplo, se eles faziam comentários, davam opiniões, qualquer coisa. Eu gostava de anotar para ter argumentos sobre um determinado tema. Então, eu geralmente não dava a minha própria opinião, por exemplo, numa redação sobre uma determinada atualidade. Eu usava declarações e argumentos de outras pessoas bem malandramente. Porque eu achava muito simples, porque eu conversava com aquelas pessoas, ou lia matérias e etc, que eu já vou explicar como é que eu fazia isso. E essas pessoas defendiam muito bem o ponto de vista delas. E eu não via motivo do porquê não usar os argumentos que eu ouvi e defendeu esse ponto de vista dessa maneira que essa pessoa me defendeu. Se ela fez tão bem, para que eu vou tentar usar o meu argumento e ele ser ruim? Sem eu saber que ele é ruim. Então, eu já pegava algo que eu achava que era bom. Já usava a opinião dos outros mesmo, porque redação não necessariamente tem que ser a sua opinião. Tem que ser redação, geografia, etc. Eu estou falando de redação porque é onde você vai usar a atualidade escrita, né? Não tem que ser... Depois eu vou fazer um vídeo só sobre redação. Estou ficando confuso, mas depois eu faço um vídeo só sobre redação. Não tem que ser necessariamente a sua opinião. Tem que ser o que é mais fácil de você defender de uma maneira clara, direta e com argumentos sólidos. Então, às vezes eu não usava a minha opinião. Usava a opinião dos outros mesmo. Bem na caradura, tá? Eu fazia isso mesmo e não tenho vergonha de admitir porque funcionava. Ia muito bem nas redações, inclusive. Mas e aí? Qual que é a dica para você estar sempre inteirado aí das atualidades? Como eu falei, aulas. E nas aulas, prestar atenção no que os professores falam. Aulões de atualidade também são muito legais. Atualmente, na minha época, eu não usava tanto. Usava mais ou menos. Mas atualmente é muito forte o YouTube, né? Para atualidades. Então, fica ligado em canais de professores, em canais de cursinhos. Porque eles sempre vão estar postando coisas sobre atualidades. Então, se você se inscrever nesses canais e ficar sempre ligado nos vídeos no final de semana e ir lá e dar uma olhada. Vai ter muito vídeo sobre atualidade. E os professores que estão aqui no YouTube, geralmente, são professores muito bons. Que têm uma didática muito boa. Então, é legal de assistir. É divertido. E você vai conseguir gravar. Lembrando que toda vez que você assistir uma aula, é interessante você anotar os pontos principais, os tópicos e as opiniões emitidas naquela aula. Para você poder utilizá-las depois e relembrá-las depois, caso você se esqueça, né? Está sempre anotando. Para fazer essas técnicas de memorização, que é a minha principal técnica de memorização. É a repetição. E escrever, falar, ouvir. Incluir, né? Estão inclusas nessas técnicas de memorização. Qual que é a segunda... Outra coisa que eu gostava muito de fazer era usar o Twitter. Sim, o Twitter. Por quê? Todos os jornais, os principais jornais do Brasil e do mundo têm contas no Twitter. Então, você vai lá e vai seguir esses jornais e esses sites de notícias no Twitter. E lá, gente, você vai entrar no seu Twitter, você vai ter um mundo de manchetezinhas sobre inúmeros temas desses jornais. E muitos artigos, assim, de opinião. Sabe esses repórteres que dão opinião nos artigos? No Twitter tem muito disso. Então, se você clicar lá e seguir, você pode ir uma vez por dia, uma vez na semana, duas vezes na semana, no final de semana, ir lá no seu Twitter, que é a coisa mais fácil do mundo, e se atualizar, clicar para ler algumas reportagens. E, de repente, até salvar essas reportagens no seu celular, tirar prints, usar aqueles aplicativos de editor de PDF para sublinhar, ou de editor de foto, né, para sublinhar esses artigos e deixar tudo salvadinho lá, prontinho para quando você for treinar uma redação, você ter lá aquele tema, ter opiniões, ter frases de pessoas importantes, de pessoas famosas, de livros. Então, uma grande ferramenta para mim no estudo das atualidades, além das aulas dos professores, foi o Twitter, o que é bem incrível, né? Hoje em dia, na minha época, não tinha tanto essa coisa de YouTube, de professor em YouTube, estava começando. Mas, hoje em dia, eu vejo que você consegue mesclar as reportagens do Twitter com as aulas dos professores no YouTube. Então, aí, tem uma gama enorme de pessoas para você seguir e para você ouvir falar sobre os temas. Então, com certeza, essa é a minha melhor dica para o estudo de atualidades. Não tenha medo de usar a opinião dos outros, não tenha medo de assistir os vídeos, de usar as coisas que você lê, tanto na sua redação, quanto para responder questões, porque cai nas questões também. Então, não esqueça de quando você está vendo aí uma atualidade, por exemplo, agora, sobre a barragem de Brumadinho. Anota as datas, anota os dados, anota, sei lá, tudo. Anota de onde você leu, de onde você viu aquilo, de onde você tirou essa ideia. Enfim, tenta anotar para você memorizar também. Então, essas são as minhas dicas aí para estudar atualidades. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas ideias aí um pouquinho diferentes, um pouquinho mais modernas, no estudo das atualidades. Não tanto aquela coisa de pegar o papel, o jornal papel, mas usar a internet a seu favor nesse momento. E se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de deixar um comentário aqui embaixo e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos dessa série. E também ativar as notificações, né, porque daí você recebe quando tem um vídeo novo. E me seguir lá no Insta também, lá eu mostro todo o meu dia a dia como estudar de medicina, mostro coisas sobre estilo de vida, saúde, etc. Eu mostro muitas coisas e lá eu também respondo muitas perguntas, então se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar lá também, tá? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.